Polarização. O Brasil tá dividido. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. E aí, quem quer votar em outro faz o quê? Tem chance de outro aparecer? Vai ser Bolsonaro e Lula? Por que que isso acontece? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar dessa briga, dessa luta, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe o seu comentário nesse vídeo. Eu sei que vai ter muita gente me xingando nos comentários, mas tudo bem, eu deixo, eu deixo. Vamos falar. Tem muita gente preocupada com o cenário eleitoral que está pintando aí pra 2022. De um lado, Jair Bolsonaro, a extrema direita que governa o país. Do outro, Lula, o ex-presidente da extrema esquerda que governou o país. E aí, tem muita gente nesse meio do caminho que tá, eu não quero ser Lula, eu não quero ser Bolsonaro, o que que eu faço? O que você faz é votar no seu candidato, no candidato que você quer votar e que você quer que seja eleito. Porque esse é o grande problema e, ao mesmo tempo, o grande motivo da polarização política no Brasil, que não é de hoje com Lula e Bolsonaro, PT e Bolsonaro, e nem só de PSDB e PT como foi até um tempo atrás. Isso vai muito além, isso é histórico no Brasil. Desde o getulismo lá, você tinha a polarização dentro da política e das eleições brasileiras. E isso acontece por um simples motivo, o nosso sistema de votar. Nós temos o tal do sistema majoritário, ou seja, os eleitores votam, mesmo que em dois turnos, e se um candidato tiver 50% mais um no primeiro turno, na eleição presidencial, ele ganha as eleições. Numa cidade, por exemplo, num município menor onde não tem segundo turno, o candidato que tiver mais votos, a maioria dos votos válidos, ou seja, só pra você entender antes que venha essa história, vamos votar branco, vamos votar nulo, esses votos são desconsiderados, eles não valem nada, não servem pra nada, pode 99% da população votar branco e nulo e só o candidato votar nele mesmo, ele vai ser eleito. Então o candidato que tem a maioria dos votos válidos vence a eleição. E isso se repete no caso de um segundo turno de uma eleição presidencial. O candidato que tiver mais votos válidos vence o outro e ganha a presidência, ou no caso das cidades, ou governos, a prefeitura e o governo do estado. E aí que entra a cabeça maldita do eleitor brasileiro, porque ele escolhe não por preferência, mas escolhe por rejeição. E por isso você vê sempre na TV, nas pesquisas assim, ah, vamos ver o índice de rejeição, porque no fim ele acaba sendo mais importante que o índice, que a taxa de votos, a questão das intenções de voto pro candidato. Porque nesse sistema você trabalha por meio da exclusão. Então você vê lá, tá Lula e Bolsonaro, as pesquisas atuais mostram isso, cada um com 30%. Você que odeia o Bolsonaro pode até não gostar do Lula, mas você fala, não, eu vou votar no Lula porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe. E você que odeia o Lula e até não gosta tanto do Bolsonaro, fala assim, ó, quem tem chance de ganhar do Lula é o Bolsonaro. Então, por mais que eu não goste dele, eu odeio o Lula, então eu vou votar no Bolsonaro. E aí, independente de ter um ou dois turnos, o brasileiro acaba votando por essa forma de rejeição, e assim, ampliando a polarização, aprofundando a polarização. Isso acontece porque na cabeça do eleitor só existem dois lados em uma eleição que eles podem mudar de nome de acordo com o cenário. Pode ser oposição e situação, mudança ou continuidade, herói e vilão, mocinho e bandido. Vai mudar de acordo com a eleição, mas só existem sempre dois papéis a serem cumpridos numa eleição para presidente, governador, prefeito. Não existe um terceiro papel. Tanto que tem muito candidato que me procura e fala assim, não, Lucas, eu vou ser candidato a prefeito, mas tem a oposição e tem a situação. Eu não quero estar nem em um, nem em outro. E eu falo, cara, se você não é a mudança, e se você não é a continuidade, se você não é o candidato que representa a sucessão, a continuidade daquele modelo, ou a mudança daquele modelo, você não vai ter espaço no debate. É muito raro um candidato que não esteja em nenhum desses dois polos conseguir prosperar porque ele não ganha espaço no debate público. Ele não atrai amor, não atrai ódio, ele não desperta nada, porque ele não consegue trazer nada de diferente para o debate público. E aí você vai falar assim para mim, não, Lucas, mas a Marina Silva quase ganhou uma eleição e ela era a terceira via. Então, ela quase ganhou, tanto que ela nem foi ao segundo turno. Porque, no fim, o próprio Aécio percebeu que ele precisava mostrar que ele era o oposto do PT e quando ele mostrou isso, ele foi ao segundo turno. E o PT, por medo e até porque ele sabia que a polarização o favorecia, preferiu atacar a Marina para mostrar não, não, ela não é o outro, que é o adversário. E aí, o próprio eleitorado dela migrou para o Aécio porque falou, não, não, o oposto do PT é o Aécio, o próprio PT está dizendo isso. E o mesmo, a tendência, se tanto Lula quanto Bolsonaro forem candidatos nessa eleição, é que aconteça isso. O próprio Lula e o próprio Bolsonaro já incentivam isso quando o Ciro Gomes, por exemplo, ataca o Lula e o Lula abraça ele e fala assim, esses dias o Ciro Gomes falou assim, vai para o segundo turno, eu e o Lula e o Bolsonaro vai estar fora. E o Lula falou assim, se Deus quiser, isso vai acontecer, porque isso faz bem para o Brasil. Ou seja, o próprio Lula diz, não, o Bolsonaro é o ruim. E a mesma coisa, o Bolsonaro, ele fala do Lula o tempo todo e o Lula fala dele o tempo todo. Ou seja, eles reforçam a polarização de que um é o oposto do outro, por mais que algumas pessoas achem eles parecidos em algumas coisas. Mas se eu perguntar para toda a população, quem é o oposto do Bolsonaro? Vão responder para mim, o Lula. Quem é o oposto do Lula? O Bolsonaro. E por isso essa polarização é tão concreta, ela é tão difícil de ser desmantelada. E você quando for candidato, na sua cidade a prefeito, você tem que pensar nisso. Se um cara tem uma imagem consolidada, ocupa um polo de forma consolidada, você tem que ocupar o outro, você tem que ser a antítese dele. Ou o veneno, ou o antídoto dele. Porque se você for ao meio do caminho e alguém ocupar o espaço de veneno ou antídoto, é essa pessoa que vai disputar o debate com ele. Mas Lucas, então como é que dá para resolver esse problema de polarização e do eleitor, já no primeiro turno, escolher o menos pior para ele? Primeiro, assim, daria com uma campanha de conscientização que nem mesmo os candidatos de centro, os que não estão na polarização, fazem. Porque eles deveriam, desde agora, conscientizar as pessoas de que é importante, no primeiro turno, pelo menos, você votar naquele que você quer que ganhe, e não contra aquele que você quer que perca. Mas eles não fazem isso. Eu não sei porquê. Mas eles não fazem isso. Porque é importante ter essa conscientização do eleitor de que ele, no primeiro turno, escolhe aquele que ele quer ganhar. Porque vai chegar o primeiro turno de 2022 e as pessoas vão escolher o contrário daqueles que elas querem que percam. Outro jeito de mudar isso, eu falei sobre isso até recentemente no meu Instagram, é o chamado voto preferencial. ou, no inglês, Ranked Choice Vote. E o que que é isso? O eleitor, ao invés dele marcar, né, eu tô velho, né, mas ao invés dele escolher um candidato, ele faz uma lista, em ordem de preferência dele, de quem ele quer que vença a eleição, de quem é o candidato dele. Então, ao invés do cara escolher entre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Marina Silva, ele pode ranquear isso. Então, em primeiro, eu quero a Marina, em segundo, eu quero o Dória, em terceiro, eu quero Ciro, em quarto, Bolsonaro, e em quinto, Lula. E aí, na apuração, ela é feita por etapas. O candidato, primeiro, faz por rodadas, né, pra você entender. Então, assim, pega-se quem tem menos voto como primeira opção da lista e descarta. Depois faz isso, consecutivamente, até que você tenha o eleito. E com isso, você tem uma tendência maior a ter um candidato que não é dos polos eleitos. É o candidato que, ao invés de ser o candidato oposto àquele que você odeia, é o que menos desagrada entre todos. Mas, pra isso, os políticos precisavam os deputados, os senadores aprovarem uma reforma eleitoral e etc. O que não vai acontecer. Então, já que os membros do centro, tal, não fazem a campanha de conscientização, eu vou fazer aqui pra você, você leve pra onde quiser, que se você não gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro, ou odeia o Lula e odeia o Bolsonaro, você precisa conscientizar mais pessoas de que elas não podem ou que elas não precisam escolher, já no primeiro turno, um candidato que é o oposto do que eles odeiam. Eles não precisam escolher o candidato mais competitivo pra tirar o que eles odeiam. Basta que escolham o candidato que elas querem que ganhe. Porque se isso não acontecer, por mais que essa eleição encerre a polarização Lula e Bolsonaro, afinal, quem perder provavelmente desiste da política ou desiste por um tempo. A gente pensou que o Lula ia desistir, não desistiu, tal, mas pode desistir ou ser desistido de ocupar um espaço tão importante na política, vai entrar outro no lugar. Outra pessoa vai assumir o polo de oposição ao que sobrar. Então, você precisa conscientizar mais pessoas se você não gosta disso. Agora, se você gosta da polarização, você pode alimentar, você pode falar que o oposto do Lula é o Bolsonaro e que o oposto do Bolsonaro é o Lula. É uma decisão sua, mas é importante que você saiba o que leva a essa polarização. Primeiro, a questão do sistema de votos que a gente tem no Brasil, o sistema majoritário, a própria cabeça do eleitor que já no primeiro turno onde ele teria a possibilidade de escolher, ele prefere desescolher, ou seja, ele prefere riscar o que ele odeia e escolher aquele que ele não gosta tanto, mas que é o mais forte para derrotar o que odeia. E também essa questão da conscientização das pessoas que os partidos de centro e etc., elas acabam não fazendo. então é por isso que existe a polarização, ela não é de agora, ela é histórica e por isso essa polarização vai continuar existindo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido essa, por que tem essa briga Lula e Bolsonaro e o que que você pode fazer para acabar ou até para incentivá-la e por isso inscreva-se no meu canal para ver os próximos vídeos e deixa seu like, ativa o sininho também, mas deixa seu like aqui e comente aqui embaixo para que você ajude esse canal a sobreviver a essa polarização política tão mortal que está acabando com as pessoas e com o Brasil. Mentira, isso aí faz parte do jogo, mas deixa seu like, inscreva-se, ativa o sininho, um grande abraço e tchau!